Olá, olá, boa noite. Pá, Piazão. Obrigado. Sr. Tony, encontraram. Parabéns. Alguém, como é normal. Para, está aqui o Piazão, pá, anda aqui. Entra aqui o Piazão, pá. Queres qual aqui com o Piazão, pá? Está a ver que bel momento, Mr. Diga, diga. É verdade, é verdade. Eu estava a dizer ao Piazão que a minha história, feita dentro de um clube, passei 34 anos dentro do Benfica, e hoje, é uma experiência que eu estou agora também a viver, já lhe dei os parabéns, pela final merecida da taça, pelo brilhantismo também da tua exibição. É um momento, este é um momento que marca a tua carreira? Com certeza, acho que é um dos momentos mais alegres, mais felizes da minha carreira. Ao intervalo, vocês com superioridade numérica, um golo que vem, sabes que o golo vem sempre nas boas alturas, para quem os marca. Portanto. É, ainda ali logo a acabar o primeiro tempo. E essa forma de abordar o jogo para a segunda parte, achas que a intervenção do treinador foi importante? Sim, ele pediu para a gente continuar em cima, continuar pressionando, continuar com a equipa alta em campo, não baixar, porque com o resultado 1x0 é perigoso. Claro, e depois também, através da forma de controlar o jogo. E sabíamos que se baixássemos, podia ser perigoso. E queríamos, buscamos fazer o segundo gol, acabou que o gol é meio tarde no jogo, mas é isso, está feito. Ok, olha, Biazão, foi um prazer. Prazer também. Felicidades no programa do qual eu faço parte. Tens lá gente que gosta de... Um abraço a todos. Ok? Muito obrigado. Felicidades para ti, é? Ok, boa noite. Mister, que maravilha, que momento mais maravilhoso. Eu não teria feito melhor, o Mister de resto também já está habituado, no seu programa no Sagrado Balneário, mas que belo momento de televisão este. Como é que ele apareceu aí, Mister? Faz que o perceber. Não, olha, eu vi aparecer aqui o Piazão, ele disse, sinto-me aqui na cadeira. Eu disse, não, não estava a ver aqui ninguém para falar. E depois estava-lhe entretanto a dizer aquilo que há pouco reportei, não é? Portanto, eu disse, mas quem é que é este artista que está aqui sentado?